A Códia é de manhã, um lindo sol, raio, papai está aqui, mas digo que eu escuto o ar. Sim, ó peixinho, o que devemos dizer? Hum, boa tarde. Bom dia, bom dia, bon dia, estamos aqui para mais uma videoaula, a tia Yanka e a tia Avireme, e o que vocês estão achando das aulas, estão gostando? Espero que sim. Então, se você estiver gostando, o ador que dá o truco, a gente vai iniciar nossa videoaula, com a nossa oraçãozinha do dia, vamos lá, vamos fazer a oração de agradecimento. Obrigada, papai do céu, por mais um dia, pela minha saúde, pela saúde, pela saúde dos familiares, pela saúde das pessoas que me entendem, que isso tudo possa passar. Amém? E nós vamos já a isso, agora a nossa chamadinha, vamos lá? O A é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Aparecida Alice, gosto muito de você, O F é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Fabiana, gosto muito de você, O I é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Isis Paola, gosto muito de você, O L é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Flávia, gosto muito de você, O M é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Maria de Luz, gosto muito de você, O R é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Rebeca, gosto muito de você, O S é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Sâmia, gosto muito de você, O S é uma letrinha que faz parte do ABC, Olá, Sara Rafael, gosto muito de você O S é uma letrinha que faz parte do ADC Olá, Sofia Pinto, gosto muito de você O S é uma letrinha que faz parte do ADC Olá, Sofia, gosto muito de você Beijo! E hoje é quinta-feira, o quinto dia da semana A nossa data de hoje é 28 A nossa aula de hoje é matemática Nós vamos revisar o numeral 4 Vamos contar, vamos ver quantas borboletas eu tenho aqui Vamos lá? Uma, duas, três, quatro Quantas borboletas? Isso mesmo, quatro Agora vamos revisar os numerais que a gente viu Que a gente já conhece Um, dois, três e o quatro que a gente revisou hoje Agora nós vamos revisar o ponto de lado do numeral 4 Vamos lá? O numeral 4 é uma cadeirinha Desce, faz mais um tracinho e desce novamente Esse é o ponto de lado do numeral 4 Agora nós vamos saber como nós vamos fazer a nossa atividade de hoje A primeira questão, você já reconhece a primeira letra do seu nome Escreva aqui Você vai escrever a primeira letra do seu nome aqui Nesse quadradinho aqui A segunda questão, quantos anos você tem? Pinte uma velhinha para cada ano Você vai pintar uma velhinha para cada ano que você tem E agora nós vamos conhecer a historinha dos números Vamos lá? Era uma vez a professora A professora era o número zero Ela gostava muito de dar aula no campo Ela também era muito organizada Gostava de organizar todos os seus alunos em fila O primeiro da fila era o número 1 O segundo da fila era o número 2 E o terceiro da fila era o número 3 E o quarto da fila era o número 4 Todos olhando para frente E todos os números eram muito obedientes Então todos eles olhavam para frente Tchau e até a próxima Tchau 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 pra dona aranha e pra sereia Saco, cururu e a baleia A borboleta vai voando Os peixinhos vão nadando Todo mundo veio aqui se despedir Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau